E aí galera do canal, tudo bem? Aqui é o Maico, professor e biólogo. E hoje estou aqui para pedir um favor para vocês. Aqui no link da descrição desse vídeo, eu vou deixar um formulário para vocês responderem para nós. Esse formulário está relacionado a uma pesquisa que eu estou fazendo junto com os alunos aqui da escola técnica, onde eu sou professor, para estabelecer o conhecimento e as características desse conhecimento referente às abelhas sem ferrão. Então, como as pessoas sabem ou o que elas deixam de saber sobre esse organismo. A ideia com esse projeto de pesquisa é fazer o quê? A gente tenha dados suficientes para elaborar ações, tanto ações focadas a políticas públicas, conservação, preservação e agentes de multiplicação desse conhecimento em diferentes regiões, para que a gente possa conservar e preservar essas espécies da melhor maneira possível. Aí assim que a gente tiver esses resultados, a gente também vai fazer um novo vídeo para divulgar essas informações aí para vocês. Mas o importante é que um grande número de pessoas responda a esse questionário, porque quanto maior os números de dados e amostragem a gente tiver, mais fidedigna vai ficar a nossa pesquisa em relação a esses organismos, tá bom? Do mais, agradecer também quase 10 mil visualizações aí nos vídeos do canal. Estou muito feliz aí com esse resultado e logo, logo a gente vai ter novas informações aqui no canal, tá bom? É só responder aqui no link que vai estar abaixo aqui na descrição do vídeo, tá? Obrigado, pessoal. Ah, e outro favor, né? Compartilhe bastante esse vídeo, compartilhe bastante o formulário com as pessoas, para que todos possam responder. Não importa a localidade, não importa a idade, não importa o conhecimento que você tenha sobre esse organismo. O importante é que todos respondam, tá bom? Do mais, assim que a gente terminar essa pesquisa, a gente divulga o resultado aí para vocês também. Com as espécies, as principais espécies, quais foram os conhecimentos atingidos aí, ou que as pessoas conhecem ou não conhecem sobre esse assunto, tá? Nós aqui da escola técnica, eu e os meus alunos vão ficar bastante felizes aí com a resposta de vocês, tá bom? Abraço, gente. Tchau, tchau.